O Senhor diz no livro de Filipenses capítulo 4 versículo 7 E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus Mas também diz em João capítulo 16 versículo 33 Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenham ânimo Eu venci o mundo Quando o apóstolo Paulo diz A paz de Deus que excede todo entendimento Ele fala não de uma paz humana Mas algo que vem de Deus Divino, sobrenatural Essa mensagem aos Filipenses Era para que eles permanecessem firmes no Evangelho de Cristo Corajosos, generosos, resignados Dispostos a tudo por amor a Jesus O mesmo nos é orientado principalmente nos dias de hoje Em que tantas coisas terríveis tem abalado a humanidade Devemos sentir essa paz de Deus para superarmos todas essas aflições E apresentarmos nossas orações a Deus com ações de graça O Senhor nos orienta de novo no livro de João 16, 33 Para que tenhamos paz nele Porque neste mundo nós teremos aflições Mas ele nos garante que se tivermos bom ânimo Nós venceremos assim como ele venceu Essa confiança é o que nos mantém firmes no caminho Resistindo ao tempo mau e às tentações Que não são poucas Mas com Cristo nós conseguiremos suportar todas elas Por isso esperamos ansiosos a volta do nosso Senhor Mas para irmos com ele Precisamos nos manter firmes até o fim Que Jesus possa continuar a fortalecer o nosso coração Para que no grande dia do Senhor Possamos estar preparados para contemplar as maravilhas Que Deus preparou para nós Muito obrigada por assistir a este vídeo E graça e paz E que Deus te abençoe Em nome de Jesus